Do meu esconderijo no milésimo andar Espio, noite e dia, sua vida secreta O frio de são sol e lua, carne e rua, luz e sereno Piang, pingue, pongue, cura e veneno Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso Que você tem Pensa Não me amarrar, dinheiro não Mais formosura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na vela Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que chega pra ficar Leve-me no ar E a grata minha serei Se ela é minha